Faça a berinjela assim da próxima vez, sem precisar fritar, a mais deliciosa que já fiz! Em um recipiente, adicione 500g de carne moída, 1 cebola picada, 3 dentes de alho picado, pimenta do reino, sal a gosto e salsinha e cebolinha. Com as mãos, misture tudo muito bem! Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br Agora, corte uma berinjela em rodelas finas, dessa forma. Eu quero mandar um grande abraço para Thaís Souza de Catalão, Goiás. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! E agora, corte um pouco de carne moída, mussarela a gosto e coloque outra fatia de berinjela por cima. Repita esse processo até acabarem os ingredientes. Em um recipiente, adicione 1 xícara de farinha de rosca e tempere com orégano a gosto, sal, páprica defumada e misture bem. Para empanar, passe a berinjela na farinha de trigo. Depois, nos ovos batidos. E por fim, na farinha de rosca. Adicione um pouco de azeite em uma forma e depois, coloque as berinjelas. Despeje o azeite por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Experimente fazer a berinjela assim da próxima vez. Tenho certeza que você vai adorar! Um beijo e até a próxima receita!